E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui com o nosso amigo Ravanha É hoje, hein? E o Ravanha, galera, vai me ajudar a fazer uma coisa Hoje o negócio é o seguinte, eu marquei de sair com a menina através de um daqueles aplicativos de relacionamento Sabe aqueles que você tem que dar um match? Então, aquele aplicativo você já usou, Ravanha? É, eu sei qual que é, já usei já Você já arrumou alguma crush nesses aplicativos? Nunca arrumei, mas dá pra arrumar tranquilo Sério? Mano, o negócio é o seguinte, eu marquei de sair com a menina através de um aplicativo de relacionamento E o Ravanha vai me ajudar O que eu quero fazer hoje? A gente vai testar se uma menina é interesseira nesse vídeo com a BMW e com a Today Mas antes, eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês Eu queria mostrar pra vocês aqui o aplicativo Downy Futebol O aplicativo Downy Futebol é o melhor aplicativo que tem pra você que quer ficar ligadão em tudo que acontece no mundo do futebol E galera, sério, com esse aplicativo, eu que não sou muito ligado em futebol Consigo ficar por dentro de tudo do que tá rolando E eu queria pedir pra vocês baixar o aplicativo Downy Futebol que tá aqui na descrição do vídeo Então corre lá, faz o download do aplicativo Downy Futebol Porque eu tô de olho lá em todo mundo que tá fazendo o download Então faz o download Eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que esse aplicativo funciona Tenho certeza que vocês vão curtir, se liga Logo na hora que você entra no aplicativo, você vê ali que já vem logo várias informações dos times que eu tô seguindo Que no caso aqui, eu tô seguindo Corinthians Vai, Corinthians! A gente também tem aqui a aba jogos Que traz a informação de todos os jogos que tão rolando A gente tá seguindo A gente tem a aba vídeos Que tem vários vídeos aí sobre o que tá rolando no mundo do futebol A gente tem a aba transferências Que também traz aí todas as transferências Sério, mano, tem muita coisa aqui nesse aplicativo Vocês viram aí que o aplicativo Downy Futebol é top Então galera, corre no primeiro link da descrição Faz o download Tem disponível pra Android e pra iOS E lembrando, o aplicativo é gratuito Então ó, já corre aqui ó, na descrição do vídeo Faz o download do aplicativo Downy Futebol E fica ligado aí em tudo que tá rolando no mundo do futebol Beleza? Bom, agora vamos voltar lá onde que a gente tava Bom, voltando ao assunto aqui Como que vai funcionar Eu vou lá buscar ela com a Z4 E você, Ravanha, vai ficar esperando aqui ó Nesse banquinho Eu vou dar um sinal pro Ravanha Na hora que eu estiver chegando na casa dela E depois de um tempinho O Ravanha vai me ligar pedindo o carro de volta Ele vai falar que o carro não é meu E que eu tenho que devolver o carro pra ele Mano, eu quero muito ver a reação dessa menina Na hora que ela vê que eu tô buscando ela Com um carro que não é meu Que é de outra pessoa E chegando aqui Eu vou devolver o carro pro Ravanha E vou oferecer uma carona pra ela De today Vamos ver o jeito que vai ser a reação dela Lembrando aí ó Se vocês gostam desse vídeo já vamos arrebentar o like Que é muito importante Vamos bater aqui ó 100 mil likes nesse vídeo 100 mil likes, eu acredito em vocês Então ó Voadora no like 100 mil likes, hein Ravanha? Bora lá Até você abre sua conta no celular E já deixa o like Já vou deixar o like já Ah não, agora não dá Porque o vídeo não saiu Mas vamos carimbar o dando like Bom, você tá pronto? Tô preparado Bom, então vamos começar esse teste Vamos ver se essa menina é interesseira mesmo Se ela só tá interessada em andar de BMW Z4 Ou se ela tá interessada em conhecer alguém A gente precisa saber E lembrando aí ó Pra quem não tem essa camiseta aqui ó No meu site também que tá aqui ó Na descrição do vídeo Bom, agora Até daqui a pouco então meu amigo Já já eu te ligo Vamos começar o teste aqui Da interesseira da Z4, hein Bom galera Acabei de deixar os moleques ali Filmando, sabe O Ravanha Tá no jeito ali na motinha também Pra gente devolver A TUDEI pra ele E tamo indo buscar ela Tá ligado? Porque a gente chega lá Eu já vou pegar E vou avisar o Ravanha Por um meio De algum código Pra ele me ligar E começar a cobrar O carro Sabe? Pra ele falar que Eu tô demorando e tal Que ele tá precisando do carro E que eu tenho que devolver o carro pra ele E nessa Que vai lá devolver o carro pra ele Que a gente vai descobrir Se ela é interesseira Ou não Se ela vai ficar brava Ou não De eu ter saído com ela Com o carro emprestado Sério, mano Merece muito like esse vídeo Porque eu tenho certeza Que a reação dela Vai ser um pouco chocante Tipo Até se ela não for interesseira A reação dela vai ser engraçada Bom, vamos que vamos Que já tendo a chegar lá Há um tempinho Tô chegando no lugar Que ela falou que mora E eu quero ver, mano Eu tenho que deixar o celular Aqui no jeito Pra mim avisar o Ravanha Tô deixando o celular No jeito de avisar o Ravanha Tô chegando aqui na casa dela Me liga daqui a um minuto Tô chegando aqui Tô deixando o celular Tô deixando o celular Nossa, é diferente pessoalmente, né, Juliana? Mais bonita ou mais feia? Nossa, mais bonita. Ah, você também. Bem diferente. Ah, sério. A gente nem se cumprimentou, povo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. É que às vezes eu entro no carro assim, e aí sabe, o cinto se esticando. É, então, vamos tomar aquele açaizinho, né? Vamos. De lei, né, meu? Ah, com esse calor, né? Nossa, tá quente, né? Sim, nossa, bastante. Vixe, não me fale, esse calor é complicado. Tem uma piscina lá em casa, e às vezes eu entro assim nesse calor, sabe? Pra dar uma refrescada. Nossa, é muito bom, né? Muito bom. Faz ideia. Ah, eu queria. Passagem aqui. Quando você vai me chamar? Ah, não sei, né? Vamos, sei lá, vamos conhecer aí, né? Faz tempo que você fica solteira? Um amigo tá me ligando. Ah, faz um tempinho. Ah. Faz um tempinho aí, sei lá, uns meses, né? Uns anos, vários anos aí, né? Difícil, né? Achar alguém assim. É bem difícil, a gente tá bem complicado. É complicado, sabe? No seu caso, o que te impede de arrumar uma namorada? Ah, preciso achar uma pessoa que eu confie, sabe? Ah, se tem alguém aqui que eu sei que tem mais contato que eu, ele não dá certo, né? Não dá certo, não dá, meu coração nem no vento, sabe? É problema isso aí. É, eu, por exemplo, não tenho contato nenhum. Não tem? Não. Não tem contatinho? Não. Deixa eu ver aqui, meu amigo tá me mandando uma mensagem atrás da outra. Deixa eu ligar pra ele. Ele me deu um toque aqui, mas não ligou de novo. Nossa, mas esse carro é muito lindo, né? Gostou? Olha que legal. Gostei. Oi. Adorei. Oi, me ligou, Ravai? Eu liguei, pô. Calma aí, calma aí. Você não tem ideia, você tá dirigindo. Desgustou, né? Nossa. É? Você tá dirigindo? Não, eu tô com uma amiga minha aqui, né? Tá dando uma volta, mano. Pô, vai logo, mano. Tô me esperando aqui onde eu desprezei o carro. Mano, tem um compromisso daqui a pouco, velho. Eu falei pra você. Mas então, eu tô indo com ela ali no... Perto do Igapó. Tomar um açaí, sabe? Não, Mike. Tem que ir pra casa, pô. Vem cá logo. Deixa o cara de pico. Vai pra moto. Tá, peraí. Já eu te ligo pra gente conversar. Não, vai logo, Mike. Sério. Mano, calma aí. Já eu te ligo pra gente conversar. Tenho compromisso, mano. Beleza, beleza. Calma aí. Mas você já tá vindo, então? Não, já eu tô aí. Relaxa. Ah, beleza. Então. Valeu. Nossa, meu velho. Mas o carro não é seu? Então, meu amigo pegou e deixou ficar com o carro pra dar umas voltas. Tá, mas as mensagens estavam falando pra mim que o carro era seu. Ah, ele deixou o carro comigo e falou, ó, Mike, tira umas fotos aí, tira uma onda, dá um rolê por aí e tal. Mas não falou por quanto tempo que ia ficar com o carro. Agora ele tá ligando e cobrando. Ele mora aqui do lado. Vamos dar uma passada lá pra negociar com ele? Ai, queria muito andar de carro hoje. É, mas a gente já tá andando. Vai falar que não tá da hora. Vamos dar uma passadinha lá? Eu vou tentar dar uma acalmada nele pra ver se ele libera ou não. É pra ficar dando uma volta, né? Vamos ver se... Tomara. Hã? Tomara. Vamos ver. Você gosta desse carro? Adoro. Bem esportivo. Você quer que feche ou você quer que o negócio continue aberto? Pode deixar aberto mesmo. Hã? Pode deixar aberto mesmo. É mais fresquinho? Tá. Ele mora aqui perto, aqui, ó. Nossa, que merda, hein, meu? Nossa, parece que eu não esperava que ele ia fazer comigo, sabe? Ah, eu imagino. É bem chato mesmo. É complicado, né, meu? Mas, ah, eu... Mike, você falou que o carro era seu, né? Não, então. É do meu amigo. Na verdade, ele tá vendendo, sabe? Ele falou assim, ah, você não queria comprar e tal? Eu falei, ó, até quero, né? Só não sei se meu dinheiro vai dar e se eu também vou gostar do carro, né? Daí eu peguei o carro dele emprestado. Já faz o quê? Uns três, quatro dias que eu tô com esse carro, sabe? Ah, postei foto no Insta. Postei foto lá naquele aplicativo lá que nós conhecemos. Ah, é muito da hora esse carro, sério. Tipo, na hora que você pega e fecha aqui, ó. É que, meu, na hora que você faz esse negócio aqui, ó. Nossa, é muito louco, assim, na hora que você faz isso aqui, ó. Mas eu achei que era seu. Mas, ó, mas eu vou deixar até aberto. Você falou que queria ficar cabelos ao vento, né? Então eu vou deixar aberto. Mas o que que tem nesse meu, né? Tá no rolê aqui, ó. Você tá dando o rolêzinho Z4, ó. Que da hora. Agora eu tô muito estressada em relação a isso. Por quê? Tu me falou que o carro é teu, velho. Ah? Tu me falou que o carro é teu. Tá vendo essa moto aí? Então, essa moto aí é minha. Vamos ali pra nós conversar com ele. Tentar falar com ele. Tentar acalmar ele, né, meu. Vê se ele vai se acalmar, né, meu. Ô, mano, eu peguei. Eu nem te avisei nada, velho. Oi. Oi, tudo bom? Marquei que saia com a minha amiga aí. Eu nem acabei nem te avisando nada, mano. Ah, mas você deveria ter avisado, né, velho. Tem um compromisso daqui a pouco, ó. Aquela aqui agora. Ah, 6h40 já, velho. Então, fala o seguinte, mano. Fica com a moto aí. E eu vou com ela ali no lago. Daqui a pouco eu passo e tu devolvo o carro. Acho que não tem como não, Marquei. Eu vou pro carro, velho. Depois, se você quiser pegar amanhã, amanhã eu te empresto. Amanhã eu não vou ter compromisso nenhum. Ah, ô louco, papaii. Não, mas agora eu quero dar uma volta. Ah, eu tenho um compromisso. Não sei se vai ter como não, velho. Por favor, deixa o carro pra gente. Vamos fazer o seguinte, eu te levo lá, então. Deixa eu ficar com o carro, velho. Você vai lá, então? Não. Não. Ah, é teu, mano. É meu, eu vou ficar no... A gente vai na moto? Não, mas se você quiser amanhã eu te empresto, velho. Na moto? É, na moto. Não, eu não vou na moto. Não, por quê? Não vou. Não vou. Não quero. O que tem de errado na moto? O que tem de errado? Ah, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver o carro pra ele. Vamos lá que eu te levo na sua casa. Porque eu te busquei na sua casa, então eu vou te levar embora. Então você vai ficar aí, porque eu não vou levar. Você vai me dar uma carona? Porra, mas eu moro aqui perto. Vamos que eu te deixo ali na sua casa. Não, eu não quero andar de moto. Eu não vou andar de moto pra você. Por quê? Você vai ser moto, mãe. Você vai ficar aqui? Eu não vou te levar. Você vai me dar uma carona? Você quer que eu te levo como? Eu tô te oferecendo carona, você quer que eu te levo nas costas? Por que você não quer andar na moto? Você é bem interesseira, né? Só porque agora o meu amigo pegou o carro de volta, acabou a amizade? Beleza, então, é. O que você vai andar com essa moto, mãe? É, minha mãe anda, mulher de respeito, anda nessa moto. Mulher de respeito. Toda mulher sabe seu valor, né? É. Ó, tem até um capacete aqui, ó, pra você. Não quero. Você não quer? Não quero. Pega. Pode ficar pra você. Vamos comigo? Não quero. Não quero. Vamos? Vamos. Eu te dou uma parona. Vamos, eu te dou uma parona. Tá de brincadeira. Você mora muito longe daqui? Você mora muito longe daqui? Não. Então vamos aí, eu te dou uma parona. Eu te dou uma parona. Eu te dou um... Tchau, tchau.